Oi, oi, gente! Meu nome é Marjorie, tenho 19 anos e esse é o meu diário de mudança! Gente, parte 5? Eu acho que é parte 5 essa, já tô perdida, gente! Mas, gente, eu tenho uma geladeira, eu comprei a minha geladeira, eu tô assim, surtando, gente, surtando! E a minha geladeira, ela chegou, está aqui do meu ladinho e eu vou mostrar ela pra vocês! Gente, olha o tamanho dessa geladeira! Tipo assim, de frente, ela é fininha, mas de lado, olha o tamanho disso, gente! É muito enorme! E ela vai ficar exatamente aqui, naquela tomada, inclusive! E, ó, ignorem a baguncinha aqui, minha loucinha, fiz almoço, comi, fiz macarrão aqui nessa panela, gente! Inclusive, eu tampei, assim, com esse paninho, porque eu tô sem a tampa das panelas! Ainda não tenho meu fogão, mas logo, logo terei! Mas a geladeira eu tenho e eu tô muito animada, gente, tô muito feliz, vocês não têm ideia! E outra coisa também que eu tenho, ó, aqui do ladinho, meu ventilador, gente! Comprei um ventilador, graças a Deus, porque aquele primeiro que eu mostrei pra vocês, ele queimou! Aí eu comprei um menorzinho, com cabo USB, mas só que ele é muito fraquinho! E aí, quando faz aquele calor, não dá conta, mas esse daqui, ele é muito bom! Mas, agora, vamos abrir essa geladeira! Na verdade, eu vou primeiro arrastar ela lá pro lugar dela, pra depois abrir ela e tirar todos os patiquinhos! Enfim, gente, ai, eu tô animada! Será que eu aguento? Ah, moleza! Gente, simplesmente tem isso daqui debaixo da geladeira, como é que eu vou tirar? Cheguei à conclusão de que eu não vou tirar isso daqui, porque eu não vou ser capaz de conseguir! Depois eu vou chamar meu pai pra me socorrer e tirar isso daqui! Gente, meu Deus! Gente, ó, já liguei aqui na tomada, ó, vou ajeitar ela pra ficar certinho do jeito que eu quero! Vamos lá, gente, vamos tirar os plastiquinhos, parte mais legal! Então, vamos lá, gente, vamos lá! E aí Se inscreva no canal Gente, minha geladeirinha Tá lá no lugarzinho dela É tão gratificante ver a minha casinha Tomando forma Olha que fofinho que tá ficando Ai gente Eu tô muito feliz com a minha cozinha Muito, muito mesmo Esse geladeirinho vai tudo pra mim já Ela é muito linda, não é? E eu ainda vou fazer a minha compra do mês Vou mostrar pra vocês A minha primeira compra do mês Tô animada, gente Organizar tudo na geladeira Não sei se eu vou fazer nesse vídeo Ou se eu vou fazer separado Em algum vídeo vocês vão ver Oi gente Apareci de novo Gente, hoje eu vou em busca da minha mesa E da minha escrivaninha Se eu vou achar é outros 500, né? Mas a gente tá indo em busca Eu tô com a minha mãe de novo Ela que achou, na verdade, o lugar que a gente vai Como é que é o nome, mãe? Rua do Gasômetro A Rua do Gasômetro Lá no Brás Aqui em São Paulo E ela disse que lá tem bastante coisas de madeira E eu quero muito uma mesa redonda De quatro lugares de madeira Espero muito que eu ache Todas as mesas que eu achei Bonitinhas, do jeito que eu quero É muito caro Muito Tipo, mais caro que minha geladeira Então assim, gente Eu espero muito que eu ache Com um preço que seja um pouquinho Sabe? No meu orçamento A minha pediadeira antiga Eu deixei com a minha irmã E aí eu quero uma nova Vamos ver se eu acho Eu quero com gavetas Pra guardar minhas coisas Isso é bem importante Andamos um pouquinho pela Rua do Gasômetro E a primeira loja que eu entrei Eu vi algumas opções Que eu já gostei bastante Principalmente essa mesa branca Que quando eu olhei, gente Quase que eu mudei de ideia Quase que eu tava levando essa mesa, gente Sinceramente Porque eu adorei As cadeirinhas pequenininhas Essa mesinha bem clean Só que eu pensei Não vai combinar com os meus móveis pretos Mas ainda assim Eu tava com aquela dúvida Porque eu achei ela muito, muito linda Mas eu não pegaria a mesa preta Se eu fosse pegar Ia ser a branca mesmo Mas eu acho que ia ficar Muita informação Uma madeira Um branco E um preto Na minha cozinha Gente, eu tava procurando A mesa redonda Ele disse que ele faz Aí ele colocou só o tampo aqui Pra gente ter uma noção Essa daqui retangular Que eu amei também Eu tô na dúvida Minha mãe falou que gostou dessa Vai que tá em cima da outra mesa Mas dá pra ter uma ideia De como é que ficaria O que você acha? A redonda conquistou meu coração É, gente Eu acho que vou levar a redonda Porque além de ela ser linda Ela tá num preço muito bom, gente Muito, muito bom mesmo Jurei que tinha achado Minha penteadeira Tava mostrando aí pra vocês Mas depois eu achei Uma bem mais bonita Que eu já comprei Só que ela ainda não chegou E a volta foi assim, gente Eu do lado das cadeiras E a mesa, né Toda desmontada E eu tava mega feliz No meio dessa bagunça Cheguei em casa Já fui logo montar essa mesa Porque eu tava louca Pra ver como é que ia ficar Gente, foi realmente um achado Assim, porque eu queria muito Essa mesa redonda E eu procurei em vários sites Achei vários Que eu adorei, né Fiquei namorando Mas não comprei Porque tava muito caro Então por isso que assim Essa daqui foi muito um achado Porque ela é lindíssima Acabamento impecável De ótima qualidade E foi um preço Assim, bem mais acessível Meu pai sempre ali me ajudando, né Ele me ajudou a fixar o tampo Depois eu fui ajeitar as cadeiras Essa foi a minha cadeira escolhida Eu pensei em pegar uma menorzinha Assim, com encosto menor Mas gente, essa cadeira Ela é tão confortável Ai, sério Fiquei apaixonada por tudo Logo em seguida Como meu pai já tava lá em casa Aproveitei pra usar ele Pra ele colocar meu cooktop no lugar Esse cooktop eu ganhei De um casal de amigos Muito especial pra mim Eu fiquei muito feliz Inclusive, se vocês estiverem vendo esse vídeo Vocês moram no meu coração Amo muito vocês, cara Enfim, daí eu fui abrindo Olha que lindinho que ele é, gente Aí meu pai já foi medir ali, né Pra ver qual o tamanho do buraco Que ele ia fazer E a pior coisa que eu fui inventar Foi deixar meu pai Fazer isso dentro de casa Fez a maior sujeira do mundo Pega, gente Primeira vez usando a minha mesa E também a minha bandejinha de folha Eu e minha mãe fizemos uma batatinha Enquanto meu pai tava lá se matando Tadinho do meu pai Gente, eu entrei numa loja aqui agora Que eu adoro essa loja O nome é C&C Casa e Construção Sempre que eu preciso de alguma coisa Venho aqui eu encontro, entendeu Tipo, tem tudo aqui, gente Nesse dia a gente foi instalar o cooktop, né O fogão finalmente Finalmente porque acabou sendo uns dias depois Mas aí eu comprei o registro, a mangueira As coisinhas certinho pra colocar Que eu tive que ir aprendendo, né, gente Tô aprendendo na marra mesmo Mentira, meu pai me ajuda em tudo, gente Eu não sei alguma coisa Eu vou lá e pergunto pra ele Mas enfim Comprei o gás, né Aí o gás acabou ficando ali dentro do armário E aí eu já fui ajeitar o fogãozinho Que ficou uma gracinha, gente Não dá pra ver o fogãozinho? Eu vou trancar, hein E aí eu vou Vocês viram, gente Gente, que bonitinho Meu primeiro ovo frito Meu primeiro ovo frito No fogão Porque eu já tinha feito ovo aqui já Nessa panela Mas cedo eu fiz macarrão nessa panela, gente Antes de meu pai colocar o cooktop E aí eu esquentei agora o restinho Com o resto do molho também, ó Tá delícia Aí eu vou comer Essa vai ser minha jantinha, gente Olha que bonitinho Olha o tamanho da panela, gente É muito pequenininha E aí eu vou comer